Olá, família Através do Espelho, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comer um rabanete. O vídeo de hoje é um vlog, um dia com a gente. Vamos começar aqui com a minha cerveja favorita, a Estela, patrocina nóis. E a gente vai assistir a megera domada da Netflix. Vou virar para vocês. Parece ser um filme romântico, algo com açúcar, que é o que a gente está querendo no momento. Vamos lá. Isso daqui, gente, são folhas de rabanete. Estamos estudando sobre outros tipos de plantas que são comestíveis, então você pode aproveitar as folhas de alguns alimentos. Tem a de beterraba também, mas eu nunca experimentei, eu quero encontrar. Porque geralmente eles cortam e jogam fora antes da gente comprar. E você pode pedir na feira, falaram que você pede e dá certo. Às vezes você pode falar que você tem um coelho, que aí as pessoas ficam mais felizes e te dão. E tem que ir de manhãzinha, bem no começo, porque eu fui no domingo passado, era o que, meio-dia, sei lá. Mas no final não tinha mais folha, né? Não, não, nem tinha bastante coisa ainda. Mas as folhas, os talos, já tinham ou dado ou jogado fora, não sei. E aqui proteína de soja, né? É. Eu vou fazer. A gente não fazia idade, estava tão tarde, a gente já viu que eram 4 horas. A gente tem um rolê às 6, então... Talvez o filme fique quase noite. É. A gente vai ver o começo, pelo menos. Gente, tá um pôr do sol muito bonito aqui, muito colorido. Olha que lindo. Dei uma renovada na maquiagem, coloquei aqui um blazer, porque parece que vai ficar bem frio hoje à noite. E a gente tá arrumado pra ir jogar com os amigos. Um amigo de um amigo abriu aqueles lugares que você aluga jogos, sabe? Vai com os amigos pra jogar. E a gente vai lá conhecer e vou tentar gravar um pouquinho para vocês. Vamos lá, vamos lá, aqui, ó. Faz um merchan, faz um merchan. Mostra a camisa, mostra a camisa. Autêntico. Fala aí. Gente, venham pra Itabuleiros jogar também, passar uma noite maravilhosa. Traga com seus amigos. Traga todo mundo. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar comercial. Olha o tanto de jogo que tem aqui. Exato. Tem mais. Tem mais, eles vendem e alugam. Olha a satisfação dos clientes. Todo mundo... Marca não pode. Só pode essa marca aqui, ó. Só essa daqui. Camuleiros, é isso aí, gente. Muito obrigado, vem aí, gente. Venham, venham. Muito bom, muito legal, recomendo. Voltamos para casa. Já estou aqui no meu mood dormir. Tiago não, o Tiago está pleno. Muito da hora. Gente, a gente super recomenda lá. É Itabuleiros, né? Itabuleiros. Sigam eles no Instagram, tipo, o ambiente é muito legal, eles são muito divertidos, eles realmente sabem explicar os jogos, né? Nossa, a gente jogou tanta coisa. Tem um que é... Ah, de espião, Skyfall. Acho que é assim. Ah, eu não lembro mais de nada. É o do lugar que você falou. Ah, o do lugar é muito bom. É muito legal. A gente jogou um que era... O dos pinos, eu achei muito legal. Do Tetris? Não, e dos lugares. É, cada pessoa só pode ter alguns movimentos. É, tem que ser cooperativo e levar os pinos para o final. E é bem diferente, assim, mas eu gostei. Sim. É difícil, mas é legal. E tem para várias idades, eles fazem adaptações também, é bem interessante. Sim, nossa, é muito da hora. A gente vai querer ir lá mais vezes. Aí, conforme for, a gente faz outro vlog, outra coisa. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Estamos vendo vídeo todo, todos os dias de abril. Tem uma gatinha. Que estava dormindo, acabou. Cadê? Ela está aqui? Está aqui. Ela estava se esfregando nas minhas pernas. E é isso. Olha, ela vai dar boa noite. Boa noite. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like. Segue nas redes sociais. E até o próximo vídeo.